Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nosso Deus proverá no ar, chegando até você, que sempre acompanha a nossa programação ou que está conhecendo a nossa programação agora. Bem-vindo à TV Canção Nova. Esse programa tem a característica de mostrar os bastidores da Canção Nova, o que está acontecendo nessa obra. Tem mais de 40 anos na sua existência, já está completando 29 anos de televisão. Esse mês de agosto é muito especial, mês de Santa Clara, padroeira da televisão. Nós temos muita novidade para contar para você e eu não faço sozinho, o Deus proverá. Padre Bruno Costa aqui comigo. Tudo bem, padre? Estamos juntos. A paz de Jesus. Só a bênção. Deus abençoe, Paulo. Deus abençoe você que nos acompanha. Isso mesmo, toda quarta-feira, antes da missa do clube da evangelização, com a reprise na quinta-feira, uma da tarde. Que alegria estarmos juntos. Proclamando essa ejaculatória que é tão forte para nós. Quando a gente diz, Deus provê, Deus proverá, o povo já responde, a sua misericórdia não faltará. É muito lindo isso, né, Paula? É bonito. E nós precisamos proclamar essa certeza. Seja muito bem-vindo ao Deus proverá, aqui na Canção Nova. Estava acompanhando esses dias, o senhor celebrando a Santa Missa, e a gente vai vendo, assim, a confiança do senhor em Deus e o padre. Paula, a gente precisa, minha irmã. Eu bendito, assim, eu preciso proclamar isso e bem-dizer ao senhor 24 horas. Nós travamos essas lutas diárias, né? Mas a gente precisa confiar, né? Todos os dias, estamos aí no mês vocacional, como você disse. Na verdade, todo mês é um mês vocacional, porque todo dia é dia de celebrar a vocação. Agora, em agosto, nós temos essa alegria de celebrar as vocações. Então, nessa primeira semana do mês de agosto, eu quero dizer uma frase que o nosso pai fundador tão bem diz e que ecoa em nossos corações. Só é plenamente feliz quem realiza a sua vocação. E dizendo isso, eu digo que o que o padre Bruno vive na alegria do sacerdócio é pela certeza da minha vocação ter sido acertada. Eu não me vejo de outra maneira que não seja padre. Padre no carisma canção nova. É por isso que eu confio e busco essa confiança diária no meu sacerdócio, aquilo que eu vivo. E Deus responde as suas orações, viu? Todos nós que passamos pelo processo de discernimento das nossas vocações, passamos dificuldades de descobrir, né? Se esse é o caminho, se esse não é. Não se preocupe. O importante é você fazer essa pergunta e fazer para a pessoa certa, que é Deus. E ele vai respondendo, calma, respira, né? Peça a graça de Deus. É o mais belo de tudo que na palavra fala o seguinte, que a nossa vocação por excelência está lá em Tessalonicenses, é a santidade. Ou seja, nós somos todos chamados à santidade. É a nossa vocação primária. Seja santo, como o Pai do Céu é santo. E buscando a santidade, vai encontrar a sua vocação, né? Em nome de Jesus. Aquilo que você vai se dedicar como missão na sua vida, né? Deus abençoe aí esse mês, a sua vida. E olha, vamos seguindo aqui com o nosso Deus Proverá. Padre Bruno também é repórter, gente. Ele foi conferir de pertinho para nós como anda o caminho, né? Da misericórdia. Da misericórdia para atualizar esse projeto para a gente. Vamos ouvir o Padre Bruno? Vamos lá. Bora lá. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvir-nos. Que bom falar com você, Família Canção Nova. Eu, Padre Bruno, com muita alegria. No caminho da misericórdia. Do cruzeiro até o santuário do Pai das misericórdias. O calendário 2018 está acontecendo. Como estamos falando. E já começamos a instalação da Via Sacra. É isso mesmo. As estações já estão sendo colocadas e em breve as 14 estações aqui no caminho da misericórdia. Para quê? Para que a tua oração para que a tua vida de oração aconteça concretamente. Está ficando muito lindo graças a sua contribuição. Hoje mesmo faça a sua colaboração e junto com o calendário 2018 ajude as obras que estão sendo construídas. E você cada vez mais vai contemplar um espaço de fé e de bênção. Deus abençoe a sua contribuição. Deus abençoe a sua generosidade. Deus abençoe o teu grande coração de Pai Deus abençoe o teu grande E uma característica nossa da Canção Nova é tomar posse dos lugares, das obras, mesmo antes de elas estarem totalmente concluídas. Tomar posse da graça daquele lugar. E a gente já sabe, né, Padre Bruno, que Deus tem graças específicas, separadas para quem fizer esse caminho até o santuário. Eu já tenho tocado em testemunhas. As pessoas já estão escrevendo, manda para nós. Mas no PHN já foi uma experiência muito grande de pessoas que já fizeram o caminho. No último acampamento que eu estava à frente, no Livraines do Mal, muita gente fez já o caminho da misericórdia. Mesmo que a Via Sacra não esteja já toda instalada, né, está sendo instalada as estações, mas o povo já está fazendo o caminho da misericórdia. Já está subindo, pagando promessa. E isso é gratificante, porque é um sonho. Eu escutei muitas vezes o Padre Jonas, nós escutamos muitas vezes a Luzia, o Padre, o Eto, falar dessa Via Sacra, né? Eu lembro quando o seminarista, em Palmas, no Tocantins, eu me lembro muito bem, eu era administrador de missão, lá em Palmas, mesmo como seminarista, e eu falei assim, olha, o Padre, nessas férias de julho, porque a gente vinha das férias de julho para cá, o Padre falou novamente dessa Via Sacra. Está no coração. Já estava no coração do Padre, então é muito gratificante a gente ver nessa obra sendo concretizada. E vai ser um lindo lugar de oração, Paulo, não tenho dúvida, e de conversões. Por isso que o calendário, mais do que 12 motivos para concretizar, são milhões de almas para serem evangelizadas e resgatadas. É o que a gente tem falado. Mais do que 12 motivos, são milhões de almas que serão resgatadas através da sua doação. É, obrigada a todos que são sócios, que têm o calendário em mãos, até foi uma sugestão de um sócio para nós. Por que que em vez de enviar por mês um boleto, né, vocês não enviam 12 de uma vez, e aí é uma forma da gente ajudar, mesmo sem o boleto chegar, que às vezes tem a greve de alguma coisa que atrasa. Então a gente agradece a você que já tem. Você que entrou de sócio há pouco tempo, ainda não recebeu, né? E vai ter novidade para 2019, viu? Tem, já estão trabalhando, imagino. Já estamos trabalhando, já estamos pensando aí, vai ter realmente um carnê, né, com os 12 meses, vai ser o algo a mais que nós queremos fazer, para quem chegue na sua casa. Então a gente está trabalhando, vai chegar para mais sócios, porque o calendário acontece o seguinte, no mês passado, a pessoa, no ano passado, a pessoa, no mês de vidro, vamos supor, o ano passado foi em setembro. A pessoa sinalizou que queria receber o calendário, né? Nós fizemos a pergunta, né? Então esse ano não vai ser mais assim. Esse ano a gente vai fazer de uma maneira diferente, para mais pessoas receberem o calendário, porque é uma maneira de exercitar o algo a mais. E é um dinheiro concreto que se trabalha em algo bem específico dentro da Chacra Santa Cruz. Então a gente mostrou a obra, e eu vou perguntar para o Padre Bruno, vou mostrar primeiro aqui, Padre, o boleto bancário que vai para todos os sócios da Canção Nova, independente da forma da contribuição que você escolheu. Porque até vai com o nome da pessoa, é uma cartinha, sempre tem um comunicado da Canção Nova para você. E aí aproveitamos no finalzinho ali, colocamos o boleto, que você pode até fazer o seu algo a mais com ele. Porque muita gente é sócio do débito automático, né, Padre Bruno? Então nem precisaria receber esse papel. Mas também é uma forma de você fazer o seu algo a mais. Eu quero agradecer e perguntar ao Padre Bruno o caminho da misericórdia. Quem faz acontecer esse caminho, né? As obras da Canção Nova, quem mantém tudo isso? É todo sócio evangelizador, você que compromete conosco, né? Você que está no calendário 2018, você que associa conosco. Todas essas obras, elas estão agregadas. São 12 obras que estão sendo trabalhadas. Já começou o Mirante da Fé, vai ficar maravilhoso. O Espaço Kids. Já estamos aí na confecção, e essa é a novidade, Paula, do presépio. São 14 peças de tamanho original. Original, gente. Estão sendo já confeccionadas. E uma foto. Com o mesmo material da Pietá, com o mesmo material da Via Sacra. Então imagina que na Canção Nova vai ter um lindo presépio aberto ao ar livre. Já sabe onde vai ser ou ainda não tem? Pertinho do santuário. Ah, eu estou vendo o santuário aqui, estou desenhando aqui do sonho. Vai ser justamente aí, né? Nessa meia lua que tem ali do estacionamento, é ali que vai acontecer o presépio, tá certo? Dá para sonhar aqui, ó. Nós dividimos em meses, mas não necessariamente, essa é a linguagem, que naquele mês aconteça o que está escrito. Ao longo do tempo, nós iremos mostrar as obras. É bom lembrar que são obras grandes. Imagina esse caminho da misericórdia, é uma grande extensão que vai. Do cruzeiro ao santuário, é uma grande extensão. Mas está aí, e em breve nós estaremos com todas as 14 estações instaladas. Falta muito pouco para mostrar para vocês. O senhor estava falando do Monsenhor Jonas, Padre Jonas. Então, quando a gente escutava ele falar, às vezes na mesa do almoço, como seria a via saca, a gente ficava imaginando, onde seria, né? Será que vai ser na subida do santuário, naquela rua que sobe ali da comunidade, do centro de evangelização? Na verdade, a gente nem falava do santuário. Será que vai ser naquela subida aqui? Ah, é, porque nem tinha santuário quando ele falava. Verdade. E o padre falou tudo isso. E ele falava, não, vai ter. É um profeta, né? Eu quero, eu acho que é por aí. E aí foi sinalizando e cada um foi dando os passos. Que graça de Deus. Agora a gente vê essa via saca acontecendo, né? Graças a você. Quem está em casa, Padre Bruno, pode vir conhecer Cachoeira Paulista, né? Muitos não conhecem ainda. Tem o pessoal do Vale do Paraíba aqui, São José dos Campos, Lorena, Guaratinguetá. Inclusive, quando ela estiver toda pronta a Via Sacra, o Caminho da Misericórdia, à noite, as estações terão iluminação própria. Ah, com certeza. Ou seja, vai ser um lindo lugar da noite para você fazer as suas orações, meditações. Porque fazer a Via Sacra é meditar a misericórdia do Pai. Do Pai das Misericórdias. Experiência. Que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Por isso, eu quero agradecer a você. Você que fez os 90% do mês de julho acontecer. E você que está fazendo, neste mês de agosto, os 100% acontecer. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Esse mês tem um dia mais útil. Então, a gente pode trabalhar um pouco mais. Eu quero agradecer a todos os sócios que já realizaram a sua contribuição. E para você que está conhecendo, a gente só ajuda aquilo que a gente conhece. Só se ama, né, Paula? Só se ama aquilo que a gente conhece. Então, vá conhecendo. E aqueles que já conhecem, já experimentaram. E ainda, por distração, né? Deixa eu passar. Ainda não ligou para a gente para se tornar um sócio. Faça o convite. Talvez você não recebeu o convite. Seja um sócio, faça parte da família Canção Nova. Vou colocar aí na tela para você o telefone que você pode ligar. 12-318-62600, tá bom? Telefone da Canção Nova. Anote aí. 12-318-62600. Ou acesse clube.cancionova.com Esses dias eu vi uma coisa muito linda em um dos nossos Instagrams do Clube do Ouvinte. Achei muito lindo um cardzinho falando o seguinte. Ajude a Canção Nova. Ajude a arrumar mais um sócio comprometido. Olha que lindo. Vamos fazer essa campanha? Em missão. Você que está em casa agora, você já é sócio? Glória a Deus. Você é comprometido? Bendito seja Deus. Vai atrás de mais um. Aí, esse mais um vai atrás de outro. Aí, sabe o que vai acontecer? A companhia de pesca que nós tantas vezes falamos, ela vai crescer cada vez mais. E no lugar de pescar alguns, nós vamos pescar multidões de peixes. Ou seja, são almas que serão resgatadas. Ajude a Canção Nova. Vou aproveitar aqui para dar um recadinho? Posso, padre? Claro, deve. Para todos os nossos evangelizadores, nós temos um encontro dia 25 de agosto. Estaremos juntos. Olha, nós vamos estar juntos. Eu, padre Bruno, o Dunga vai estar, o Cleto, no encontro de 15 anos. Hoje é a comemoração de 15 anos dos nossos evangelizadores. Eu quero dançar a valsa com eles. Ah, é mesmo. Vou debutar. Debutante, 15 anos. Ah, debutante. Que lindo vai ser, né? 15 anos lado a lado com você nessa missão linda de evangelizar. Padre Bruno, todos os nossos evangelizadores são aqueles que têm o catálogo em mão dos nossos materiais e aqueles que vendem os materiais, 27% do que vendem o material da Canção Nova fica para a pessoa. É uma ajuda de também a pessoa se sustentar. Ela ajuda a Canção Nova e ela também ajuda a sua vida financeira. É o Dayo Darci Vuzá. Ah, que o Eto fala sempre, né? Sempre falou isso para a gente. E, padre Bruno, eu estou aqui com o catálogo envolvendo a maravilha que é a quantidade de produtos, né? Todo mês tem... Você sabia, Evangelizador Porta a Porta, que para você chega a primeira promoção do que para a gente? A gente fica sabendo pelo catálogo, viu? Porque sempre o planejamento ali do Davi sai com antecedência para imprimir aqui no catálogo as promoções. Tem promoção exclusiva. E se você está num momento até difícil, eu digo, de desemprego, por que não se tornar um Evangelizador Porta a Porta? Vai ajudar a sua renda familiar. Você pode ligar para nós, 12-318-62600. É o telefone da Canção Nova para tudo, tá? Você aproveita e diga assim, eu queria tirar informações para ser um evangelizador Porta a Porta. Quero ser um Porta a Porta. Como é que eu faço? Vai ganhar o catálogo. Vai ganhar o catálogo e vai ter essa oportunidade. Queria agradecer a todos que estão distribuindo os lançamentos. A gente está aí com o CD do Padre Bruno. A cruz sagrada seja minha luz. Já está aí, ó, saindo. Graças a Deus. Graças a Deus. O acampamento foi uma bênção de Deus. Tive em Curitiba. Nem em CD tinha mais. Acabou o CD. Inclusive, dia 17, 18 e 19, agora de agosto, eu estarei em Vitória da Conquista. Lançando o livro Lutar Sempre, Desistir Jamais. E celebrando os 21 anos da missão de Vitória da Conquista. Gente, não para, não. Não para, não. Quero agradecer a todos que estão adquirindo o livro Esperança Cadê Você? O que fazer para não entrar em desespero? Paula, eu tive que dar meu livro. Teve que dar o livro? Eu tenho o livro da Paula. Uma pessoa entrou em contato comigo. E aí falou, aí eu disse, já sei. Mandei o livro. É o Esperança. Mandei. E aí eu mandei o meu livro para ela. Mas ela ficou tão feliz e recebeu o livro da Paula. Aí, gente. Escrito pela Paula, dedicado por mim e para o André Bruno. E vamos evangelizar, gente. Não pode parar com os livros, não. E é assim que quem é sócio da Canção Nova, quem acompanha, faz parte da família, acaba fazendo com os materiais, né? A gente não guarda só para nós. A gente vai distribuindo depois para os amigos, né? Eu dou a dica para você no dia dos pais. Chegando. Dar de presente. Está perdendo a esperança em casa? Está vendo que o pai está um pouco desanimado? Que tal dar um presente que pode salvar o coração do seu pai? Liga agora, 12-318-62600. Ou acesse a nossa loja virtual, que sempre tem promoção lá, tá? Já junta um kit bom, o livro novo do Padre Bruno, Lutar sempre, desistir jamais, pois ainda há esperança. Faz um kit bonito aqui, ó. Vou juntar, ó. Está lindo demais. Esperança com esperança. Tem o Devocionário de São Bento, que também, graças a Deus, tem saído muito. Foi feito com muito carinho, organizado aqui pelo Padre Bruno e o Sandro Arquejada. E o CD, A Cruz Sagrada. Eu fiz uma bagunça aqui na mesa. Está lindo. Mas para mostrar para o pessoal de casa que vocês podem fazer esse kit. E esse kit, comprando hoje, fazendo esse kit aí, que a gente acabou de fazer esse kit. É, nós que montamos, tá? Foi nós que inventamos aqui esse kit. Mas lembrando que por R$ 79,90, você juntando essa conta, acima... Só hoje, viu? R$ 79,90, acaba hoje. Só na quarta-feira. Quem assistiu na quinta já não está valendo. Hoje à noite, dá tempo ainda. R$ 79,90, você paga só um e pouco, né? Um e 99. Olha para aí. Mas fica tranquilo. Hoje, liga agora. Se a gente estiver acompanhando dia 8, na quinta-feira, você vai... Tem sempre outras promoções. Aproveite, fique esperto. Acesse loja.cansaonova.com e veja qual a melhor forma de você adquirir os nossos materiais e ajudar na evangelização. Aqui no Deus Proverá, a gente reza também, viu? Vamos rezar. Com certeza, a oração vai movimentando o nosso coração para Deus, vai trazendo de volta a esperança, vai trazendo a graça do Espírito Santo, né? Enchindo o nosso coração de força. Padre Bruno, quer colocar alguma intenção especial? Quero colocar todos os sócios e rezar por todas as vocações. Vou pedir a Deus a graça que desperte em cada um de nós a nossa vocação pela santidade. Amém. Aproveito. Rezo por todas as pessoas que nos pedem oração, que encontram a gente nos encontros. Deixa aquele papelzinho, né? Não dá tempo de falar o teu nome, mas saiba que a gente leva muito a sério o seu pedido de oração. E você que está acompanhando agora, com o coração um pouco atribulado, vamos confiar? O texto da Divina Providência, ele é culto, mas de uma espiritualidade profunda, que pode ajudar você aí nesse momento da tua vida. Nós estamos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre o Ponce Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência. Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Deus provê, Deus proverá. Mãe da Divina Providência. Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Sua misericórdia não faltará Sua misericórdia não faltará providenciai, Deus provê, Deus proverá sua misericórdia não faltará 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 Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará. Sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Mãe da divina providência. E no finalzinho desse texto nós rezamos assim, reze com a gente. Vim de Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que vença sobre cada um de vós. Sobre toda a família Canção Nova. A bênção do Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Coisa boa estar com o Senhor aqui. Estamos juntos. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Antes da missa do Clube da Evangelização. E na quinta-feira, a uma hora da tarde. A gente se encontra aqui no Deus Proverá. Continue aí com a programação que você acredita e patrocina. Rumo aos 100% neste mês de agosto, hein? Isso mesmo. Vamos acreditar. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.